Ministro de Defesa no Interior Interino, Filmino Paixão, Ateta, em Polícia Nacional do Timor-Leste, La Bela antecipa a situação e o fato em Rototo. Ministro de Defesa no Interior Interino, Filmino Paixão, Ratolha Hirakne, base o jornalista Cira, já foi enralou o encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial Nicolau Lubato, Bairro Pt. Dili. Já foi enratando a preocupação líder da Organização Arte e Ritual Colimau do Arribu. Não é que se questiona com a capacidade de atuação Polícia Nacional do Timor-Leste caso de confronto entre membros do Colimau do Arribu e a população de Aibutindili. E já segura o jornalista Cintolo, fulano setembro, Tinané. Caso aconteça Aibutindili, já foi enralou o relatório do Comissário da Polícia. O acontecimento é que a gente se tornou com a União, a gente se tornou com a Inigração Grutaida, para assinar, assistindo Misa, para analisar o culto religioso, para a devoção, para o larana, passar a re,"Para Sorrento". Lá ohentos todo, o grupo Ida, no grupo Ida, estava ali muito em cima, e a provocação no fim para renovação, para a Cira e não aconteceu durante um incidente, o desastres não havia e tudo até não. A polícia vai fazer tudo. Se a polícia vai fazer tudo, precisa que a polícia vai ter morrido. Rindo para rindo, a polícia vai fazer tudo. E temos, e temos, tem que ir. Ora, 20 anos, nós temos que ir conscienciar. E tem que ir fazer tudo. Também é polícia não lê. Faz o que há, e carrega a larga, e tem que ir para a bronca. A polícia vai anteciper, e tem que ir para a polícia. Mas, se a polícia vai reagir, e o cara vai capturar, se a polícia vai acontecer. Caso o confronto não aconteça entre o membro balão, com a organização colimão do Aribu, a população Aymutin. Não acontece mais ou menos se a polícia temor-leste, o que resulta em rua Canectodan, no Idamate. Mas, segundo a cala, mais ou menos, com a polícia nacional temor-leste, a lo que eles buscam ou retém, é suspeito na Inhat. Neber desconfia e envolve-je acaso o misilio, né? Zulito Siménez, de Tulibius, Yemen.